Vereadores de oposição ao prefeito da capital entregaram dossiê a CPI da Covid no Senado com denúncias de supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde. Eles pedem que Emanuel Pinheiro seja convocado para prestar esclarecimentos. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o vereador do Podemos, Dilemário Alencar. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Leador, existe essa possibilidade aí de que o prefeito Emanuel Pinheiro seja convocado pela CPI da Covid para explicar os escândalos da saúde aqui em Cuiabá, principalmente escândalos envolvendo dinheiro da pandemia? Olha, primeiro, Lúcio, é preciso explicar à população por que nós resolvemos ir à Brasília. Nós tentamos implantar a CPI da Covid municipal em março deste ano, quando explodiu o escândalo de superfaturamento com dinheiros da Covid, como, por exemplo, compras de ivermectina. Inclusive, o ex-secretário Luiz Antônio Poços Cavalho foi afastado. Depois veio a operação deflagrada pela Polícia Federal que afastou o novo secretário, o então cidadão Célio, e ali foi mostrado que existe um coluio entre empresas onde malversaram mais de 50 milhões de reais e tem dinheiro da Covid. Nós tentamos implantar a CPI do quadrilhão na saúde e não conseguimos. Nessas duas tentativas dos vereadores da oposição, nós tivemos apenas quatro assinaturas, do vereador Pacola, Dilemário, Michele e vereador Diego. Por que nós não conseguimos? Porque a maioria dos vereadores está do lado do prefeito. Não permite que haja uma fiscalização nos recursos da saúde. Então, a gente resolveu levar um dossiê para Brasília com mais de 600 páginas, apontando uma série de pontos onde levam indícios fortes de malversação dos recursos da saúde, notadamente na área da Covid. Agora, a gente espera, conversando com o membro titular da CPI da Covid do Senado, o senador Luiz Carlos Reis, a possibilidade. Mas hoje a CPI é comandada por sete senadores, que notadamente é contra o presidente Bolsonaro, e ele se opõe a esse sete de convocar governadores e convocar prefeitos. Mas tem o requerimento do senador Marcos Rogério, no sentido de convocar os três ex-secretários da saúde que foram afastados por malversação de recursos da Covid na pasta da saúde municipal. Vereador, então, se o prefeito for realmente convocado, como o senhor e os demais vereadores estão aí requerendo, através desse dossiê, será em uma outra CPI, certo? Para investigar em específico os prefeitos. Já que na atual CPI que tramita no Senado, o STF ali deu um aval para que eles permanecessem em silêncio, governadores e prefeitos não fossem investigados, certo? Nós estamos trabalhando em duas vias, uma para reforçar o pedido de convocação através do senador Marcos Valério, que já apresentou o requerimento de convocação dos três ex-secretários afastados da saúde, e tivemos também no gabinete do senador Eduardo Girão, de outros senadores, onde eles estão trabalhando a possibilidade, inclusive, de apresentar um relatório paralelo, citando esse escândalo de desvio de recursos da Covid em Cuiabá, e esses senadores vão tentar apresentar uma nova CPI, desta vez com foco exclusivo de convocar governadores e prefeitos onde houve desvio de recursos da Covid. Vereador, teve uma informação agora recente de que o ex-secretário de saúde, de Huarque, Douglas Correia, que foi o primeiro secretário afastado e depois ele chegou a ser preso, e a denúncia lá na Operação Sangria é muito parecida com essa última operação aí da Polícia Federal, não é? Olha, Lúcio, está muito claro... Utilizando empresas e aí o seguinte, aí com mais uma coincidência, né? Com a empresa Cuiabana de Saúde. Exatamente. Está muito claro que existe um modo desoperante, há muito tempo, na Prefeitura, de empresas que fazem um colúrio... A suspeita investigada é de organização criminosa. Isso. De quadrilha. Exatamente. Onde elas se organizam, mas quem contratou essas empresas foi o chefe do Executivo Municipal, e essas empresas, elas são denominadas pelo próprio Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, que elas formaram uma quadrilha organizada para saquear recursos da saúde. É por isso, Lúcio, que quando você vai em qualquer unidade de saúde hoje em Cuiabá, falta do mais simples remédio, as pessoas não conseguem mais um exame. E, para você ter ideia, tem mais de 60 mil pessoas na fila da central de regulação, sem conseguir atendimento médico. Vereador, e falando em números, né? Segundo o portal da transparência, foi destinado a Cuiabá, durante os anos de 2020 e 2021, desde que começou a pandemia, quase 200 milhões de reais. Queria que o senhor confirmasse isso. O dossiê tem apurado que a maioria desse dinheiro, então, foi desviado, diante de toda essa quantidade de pessoas, inclusive, que o senhor já disse, que estão esperando, estão na fila, e a saúde paupérrima que a gente encontra hoje na capital? Olha, 196 milhões para a pandemia. Para a pandemia. Para combater a pandemia. De recurso federal. Exatamente. E aponta esse dossiê, nós entregamos, e aí você pode buscar no próprio portal transparência da Prefeitura, resultado também de documentos dessas últimas operações, porque, veja, não foi só na saúde, mas a gente está falando da saúde, né? Já foram afastados sete secretários, somente neste ano foram afastados três secretários da gestão de Emanuel Pinheiro. A gente prevê aí, Lúcio, que só na saúde foram desviados por volta de 200 milhões de reais. O senhor está colocando nessa conta aí, o senhor está colocando nessa conta, aquilo que vai para a lata do lixo, lá da questão dos medicamentos que perderam o prazo de validade, ou o senhor não está computando isso? Sim, superfaturamento com recursos da Covid, na compra de medicamentos, também com remédios vencidos, só com remédios vencidos, a CPI está apontando, aqui a CPI municipal, mais de 30 milhões de reais. Então, isso é muito sério, tem que ser investigado, tem que dar cadeia para esses criminosos, porque, volto a falar, se você for hoje, agora, lá na unidade do bairro, lá do Tijucal, por exemplo, você não encontra medicamentos para as pessoas se tratarem. Então, isso é triste. Então, tem que dar cadeia. E não é possível roubarem mais de 100, 200 milhões da saúde, e o prefeito não ficar sabendo de nada? É impossível isso aí. Então, por isso que a gente fez esse link com a CPI do Senado, porque, infelizmente, aqui em Cuiabá, a gente não consegue instalar uma CPI, porque a maioria dos vereadores ligados ao prefeito não permite essa fiscalização. Eles não querem que se fiscalize, não é? Com certeza. E aí, depois, reclamam de falar em casa dos horrores. Exatamente, é só observar. Por que não assinar, por exemplo, a CPI da Covid municipal? Explodiu esse escândalo aí, é um tapa na cara da sociedade. Por que não assinar a CPI do quadrilhão na saúde? Não tem. Nós devíamos estar fazendo, devido de casa, os vereadores, né? Todos assinarem a CPI e investigar. Porque a população nas ruas está pedindo que haja uma fiscalização nesse sentido. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Obrigado. Eu fico sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.